E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield No episódio de hoje nós vamos enfrentar a líder de ginásio Bea, o Bea, o Bianca, o Alphazema E eu mal vejo a hora de enfrentá-la porque ela é a líder exclusiva dessa versão do Sword Então eu tô muito, muito, muito ansioso Mas não tão ansioso do que eu estou pra falar com o Ball Guy Olá amigo, obrigado por falar com o Ball Guy Parece que você está carregando uma bolsa muito pesada aí Falando em peso, me deixa te dar essa Pokéball especial É uma Heavy Ball O que essa Pokéball faz? Ela pode capturar Pokéball especial Eu vou finalmente capturar o Snorlax Pokéball, elas pesadas Quer dizer, Heavy Ball são Rock and Roll Elas são muito boas e são bem diretas, não é? Se você for uma fã de Pokémon grande, vai em frente e use ela Obrigada por falar com o Ball Guy Valeu mano E aí, quem é você? Cadê o Dan? Você não é o Dan ou Dan, eu não lembro qual era o nome daquele cara Mas você não é o meu amiguinho de bigode Eu não gostei de você, não gostei Eu não vou nem fazer voz pra você Palhaço, nem tem bigode, não é simpático Eu só converso com homens de bigode Eu sou assim Uh, uou Que legal cara, parece um campo de pinball Que maneiro Qual é o desafio dessa vez? Ai, é o Dan E aí Dan? Esse é o seu nome, eu não lembro Enfim, complete a missão E você vai conseguir chegar lá embaixo Eu acho que esse é o objetivo Parece que eu tenho que chegar Em cada uma dessas coisas Mas é Ah, eu tenho que ir rodando? Pera Tá, eu vou descobrir na hora Né, você nem acredita Tinha um cara lá atrás que Pera, agora que eu tô parando pra pensar O Dan não é quem aparece lá na frente, né? Nunca foi Nossa, desculpa Que legal Pera Oh, entendi agora Eu acho, tô pegando o jeito Calma Ah, ah Não, entra no meio No meio Meu Deus Demora muito pra ela girar Vamos por aqui, vai Eu tenho, eu tenho Trezentos de Key Eu sei como me virar nessa situação Aqui agora Cara, que movimentação legal É muito mais divertido do que parece Eu juro Eu tenho que ficar girando na lógica Wait, what? É sério? É uma batalha? Ah, cara Pera, você não tem nariz, mano What the fuck? O que aconteceu com o seu nariz, velho? Por que você tá aqui batalhando? Você não devia ir num médico? Como que você respira pela boca? Mano, isso deve fazer mal Provavelmente respirar pela boca deve fazer muito mal Tipo, pra sempre, sabe? É claro que você pode respirar pela boca Calma, ninguém vai morrer por causa disso Mas pra sempre, será? Será que faz bem? O que não faz mal? Eu acho que faz mal Por que eu tô pensando nisso agora? Ele vai mandar outro Pokémon Vamos manter o Raboot Porque o Raboot tá muito forte Aliás, não é mais o Raboot É Cinderace Vamos manter ele E eu quero meio que testar a Fireball Só pra ver Só pra testar Uou Uou Que irado Uou Ok Ok Melhor Pokémon Melhor habilidade Eu Agora entendi por que eu tava dizendo que ele é forte Holy shit Nem é uma habilidade super efetiva E deu Hitkill nele Ok Eu gostei muito desse Pokémon Você tá bem, cara Oh Será que é um portal pra voltar? Não, não quero Meu amigo Isso deu muito dano Eu gostei disso Eu vou spamar essa habilidade Eu nem vi quanto de PP tem ela Deve ser pouco Não é possível Ela é muito forte Ah Uh oh Uh oh Uh oh Ah 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 Tá, tô bem Achei que seria bem pior Aqui Legal Eu acho que eu tinha Não tinha jeito Eu tinha que cair mesmo Pra eu poder vir pra cá Achava que eu tinha cometido um gafo Mas não Tá tudo sob controle Vamos descer sem tentar bater mais nada Uh Clean Clean do clean Tem mais uma batalha aqui Eu imagino tem Eu não vou conseguir passar por ela Vou Não, não vou Tudo bem Vamos lá Acho que o pessoal deve fazer O diálogo desses treinadores Sei lá, cara Chama o Faxineiro Pra escrever o diálogo Desses Nesse caso Na verdade Chama o Faxineiro Pra escrever o roteiro Todo de Pokémon Eu posso ganhar Muitos dislikes Aqui nesse vídeo Mas Eu detesto Pokémon Em termos de história Porque ele mal tem história Todos os jogos São iguais É Vai de ponto A para B Derrote o líder de ginásio Meu Deus Eu dei um dano absurdo Mas é basicamente isso Pokémon Vai de ponto A para B Ponto B para C Ponto C para D E assim vai Não tem uma história Em si É só Derrote o líder de ginásio Derrote o próximo Derrote o próximo Seja o melhor de melhor Agora Catmall O que não me entendo mal É legal Eu gosto De Monster Capture Desse jeito Mas Comparado a outros jogos Comparado a um Um Yo-Kai Watch Não querendo comparar Assim Tanto E tudo mais Mas Comparando a um Yo-Kai Watch Que também é Monster Capture Eu não sei Eu não quero ganhar Dislikes nesse vídeo Mas O jogo tem história Os personagens Têm Personalidade Todos os Yo-Kais Têm personalidade Mas é Seria um toque interessante Para Pokémon Talvez Talvez não Talvez Pokémon seja Não seja o tipo de jogo Que daria certo Com Uau Ok Terminamos Talvez Pokémon Não seja o tipo de jogo Que daria certo Com Uma história E personagens Com personalidade Sabe Seria interessante Mas Eu acho que não daria certo Porque É um Monster Capture Simples E direto É isso que eles querem vender Você vai lá Captura E E luta É só isso que eles querem que você faça E Eu acho que eles fazem isso com maestria Então Tá bom Tá ótimo Eu gosto de Yo-Kai pelos motivos diferentes Porque tem história Tem personalidade E Não é simplesmente Não é tão frio E cru assim Mas ao mesmo tempo Eu gosto muito do conceito de Pokémon Então Não precisa dar dislike Eu gosto muito dos dois jogos Meu favorito Vocês sabem qual é O que tem Quatro séries aqui no canal Mas De qualquer forma Eu gosto muito dos dois Senão eu não estaria fazendo série Nesse daqui E cara Assim Eu acho que Esse Esse Pokémon É muito roubado Essa habilidade Pela no Powerball Ah Eu acabei de ver Meu Deus Eu usei de novo o Powerball Eu só tenho mais dois PP Agora eu só tenho mais dois Minha nossa Tá bom Mas eu acho que eu acabo com ele Hitkill Acabo com ele hitkill Holy shit Eu não me preparei pra isso Eu vou pro líder de ginário Só com dois Powerballs Uh oh Eu tô um pouquinho preocupado agora Mas aí Nós vencemos Isso que importa Vamos lá Ai meu Deus Eu tenho alguma coisa aqui Eu vou primeiro curar ele Obviamente Mas Eu tenho alguma poção Que eu aumento o PP Talvez Aumentar aqui um pouquinho De vida dele Restante Será que eu tenho alguma poção Aqui que eu aumento o PP Aparentemente não Droga Quando eu tenho passado direto por uma Eu não prestei atenção Eu não quero perder muito tempo Do vídeo no inventário Enfim Eu acho que com dois PP Nós conseguimos derrotar essa líder Não tem problema Dois PP Powerpoints Ou Poké Eu não sei Eu acho que é Powerpoint Tô inventando Bom Aí vamos nós Escrever mais uma página No livro Da desafiante de ginásio Número 420 Ou 420 Para os mais íntimos Olha ela aí A favorita de todo mundo Bem vinda Desafiante de ginásio Eu sou Bear Você tem um espírito inabalável Não importa como você é atacada Eu acho que Eu terei que testar isso Não é? Aham Vamos lá Bear E aí vamos nós A líder desafiante Número 5 Bear A grande Ela é tipo lutadora Ok Isso não é uma surpresa Na real Agora Isso é uma surpresa Mas pelo design dela Era óbvio Eu não tinha Esse vai ser o primeiro estágio Que eu não me preparei Para falar a verdade Então talvez Espera Ela é a quarta desafiante Não a quinta Qual o meu problema? É Então talvez Assim Essa seja a batalha mais difícil até agora Porque foi a única que eu não me preparei Eu não sabia qual era a propriedade dela E eu tô com um pouco de medo Porque eu não faço ideia de qual é a fraqueza de tipo lutador Então eu acho que provavelmente Double Kick não é Porque é uma habilidade lutador Mas ao mesmo tempo deu um bom dano Eu não vou mentir Deu um dano interessante E vou usar o Revenge Meu Deus Ah Holy shit Ok Ah Muda de Pokémon Eu não quero perder o meu Cine Race logo aqui de início Mas Shack Você também é lutador Vamos entrar aqui em campo Por favor Minha nossa Cara Que dano foi esse Eu quero deixar o Cine Race para o final da batalha Vamos tentar acabar com ela Usando os outros Pokémon por enquanto Revenge mais uma vez Ah Minha nossa Cara Eu tenho uma habilidade aqui que Eu não sei Meu Deus Eu vou trocar de Pokémon de novo Porque não dá Coral Square Entra aí em campo Eu não quero Ela provavelmente tem mais agilidade do que eu Então eu não quero Perder o Macho logo de cara Vamos lá amigo Eu tenho que evoluir você logo Que nível que você evolui? 36 talvez? Eu quero muito que você fique daquele jeito Todo de armadura e irado Ok Pelo menos eu não tomei tanto dano dessa vez Vamos usar o Plunk Talvez isso dê bom dano Nice Ok Esse deu um ótimo dano Ah não Revenge Por favor Não mata Coral Square Não mata Coral Square Ok Tá bem Agora Se eu usar o Plunk de novo Eu devo acabar com isso Quick Attack Não 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 cara Ah Droga Eu tava tão confiante no Coral Square Ok Axel É sua chance de brilhar Mostra porque que você veio Amiguinho Seu fofinho Bonitinho Fortinho Duo Chop Acabou com ele Isso Cara Que raiva Eu não acredito que o Coral Square perdeu pro Quick Attack Ela foi inteligente Eu tenho que dizer Eu ganhei muita experiência Minha nossa Qual nível que a Axel evolui Eu não sei agora Ou será que é com pedra Ah Não Eu acho que eu tenho quase certeza Que é 36 38 Eu chuto que seja 38 Enfim Vamos lá Troca esse Scarface Eu não preciso dele 1, 2, 3 And Tadá O jogo não sabe contar até 3 Ele só conta até 2 E fala Tadá Que burro Panguru Ok Eu vou manter Axel Que não O Axel Eu não sei a pronúncia Eu sou uma desgraça pra comunidade de Pokémon Eu li um comentário dizendo que Eu era muito bom em Yo-Kai Watch E em Pokémon Eu sou super noob E essa é a mais pura verdade Eu não tenho como negar Mas Holy shit Mas É É entendível né Num jogo que eu gosto muito Eu tenho que ser um pouquinho bom E num jogo que eu não Que eu gosto também Mas eu não jogo muito Eu acho que é normal Você não ser o melhor de todos Ah Ok Eu não vou usar o Sincer aqui Vamos trazer uma choque Porque ele é super efetivo Eu tinha me esquecido de usar essa parada O tempo inteiro Sabe de ler ali do lado Antes de trazer o Pokémon Isso teria sido muito mais fácil em outras batalhas Mas eu sempre me esqueço disso Vamos lá O Super Potion O Axel Infelizmente será sacrificado Meu amigo Eu sinto muito Cara Mas você Vai salvar essa batalha Com seu sacrifício Não se preocupe Colega Agora eu vou poder trazer uma choque Com a vida cheia E vou acabar com isso De uma vez por todas Com um golpe super efetivo Vamos lá Machoque Você é do tamanho desse urso aí E você tem o Low Sweep Que deve dar um ótimo dano Talvez Hit Kill nele E Maravilha Trabalho Machoque Mal vejo a hora de você evoluir Caraca Doei muita experiência Minha nossa Pera Ela vai trazer o Surfeit Ah não Esse também é um pokémon exclusivo Dessa versão do jogo Ai caramba Ok Eu tô com medo Ele provavelmente é forte Porque Ele é um pokémon exclusivo É um pokémon de respeito Você tem que respeitar o Surfeit Olha só pra cara dele Olha só pra cara dele Ele parece que vai Enfiar esses aspargos aí Bem no seu nariz Se você não respeitar ele Ele tá muito furioso Cara Vou tentar bater nele Low Sweep Talvez Eu tenho mais agilidade Isso é bom É Não foi um mau dano Eu diminuí ainda mais A speed dele O que significa que Ai não Ele tem Revenge Droga 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 What the fuck Você me deu Hit Kill Numa choque Ok A coisa tá séria agora É hora de trazer o peso pesado Dryout Não Aguenta firme Por favor Não toma muito dano Pra esse Revenge Eu imploro Vamos tentar o Rock Tom É o way to go Sempre Quando a gente não sabe O que que faz A gente usa o Rock Tom É sempre assim Ah Não deu muito dano Mas pelo menos Ele diminuiu Um pouco mais Da defesa dele Aliás Da speed dele É vazar o Revenge Por favor Não toma hit kill Não toma hit kill Não toma hit kill What the fuck Eu não acredito Ela deu hit kill No meu Pokémon Mais tank Ok Ah A coisa tá feia Aqui agora Garagos Por favor amigo Faça a diferença Eu intimidei ele Diminuiu o ataque Que é ótimo Mas minha nossa Eu vou usar o Ripple Eu não tenho escolha Minha nossa Cara Que Pokémon Que Pokémon Destruído Eu preciso dele Na minha equipe Ele é muito forte Meu Deus Rural Swim Ok Não foi o Revenge Minha nossa Cara Cara Você tem que conseguir Derrotar ele Eu acho que eu consigo Eu acho que eu consigo Se ele usar outro É Rural Pull E esse Bite Aqui é o Rural Pull De passiva O Bite Talvez Não Eu tenho muito pouco dano Do Bite Droga Eu devia ter usado o Rural Pull E o ataque dele Aumentou agora Essa não Ah não foi a agilidade dele Que aumentou Rural Pull De novo É Eu só preciso Aguentar mais um hit Rural Pull Vamos Ou talvez eu tenha Mais agilidade Não Ui Que isso Não foi uma habilidade de dano Ok Acabou pra você Então Ser Fast Oh Pera Não Foi um escudo Tudo bem No próximo turno No próximo turno Acaba Não tem como ele se defender No próximo turno Nem me atacar primeiro Então Rural Pull Vamos mostrar pra ele Garados Caramba cara Essa foi por muito pouco Minha nossa E agora só restou Mais um Pokémon pra ela E vai ser a batalha final Caramba Todo mundo Todo mundo morto Machamp Uh oh Uh oh Ah Cinerace Eu espero que você aguente Esse Machamp Cara Eu tenho muito medo De Machamp Eles são tipo Gigantescos E Eles tem quatro braços Eles parecem estar sempre suados É hora de cavar fundo Eu não vou desistir E nem você deveria Ai não 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 Olha pra esse bicho Ele parece que vai te esmagar E te fazer virar aranha Com a mão dele Ele não deve sair da academia nunca Cara Mas ok Esse definitivamente vai ser O Dynamics dela Não tem outro Pokémon Que ela possa usar E eu também não tenho A escolha Cinerace Você pode ter as chances Inferiores aqui Contra ele Nesse combate Mas Eu espero que os status Dynamics Resolvam isso Pelo menos um pouco Vamos lá amigo Vire Dynamics Eu tô com muito medo Do tamanho do Machamp Que vai aparecer ali na frente Mas olha só Pro Cinerace Aqui eu ganhei muita vida O que é ótimo Eu espero Tancar os próximos danos dele Aí vai ela Muito bem então É hora do Gigantamax Sim É sério Outro Gigantamax Só pode estar brincando Ela vai trazer um Um Machamp Gigantamax Ah não Chega a ser hilário Qual ferrado eu tô Olha pro tamanho desse cara O Max Flair Esse tem que tá moldando Minha nota Por favor Ok Nada mal Nada mal Nada mal Na metade da vida dele E o campo Ela tá com Com cinzas Eu acho que isso vai ser bom pra mim Essa não O Max Strike Ah Ok Eu aguentei Isso vai diminuir minha defesa Não Diminuir minha agilidade Que significa que no próximo turno Ela provavelmente vai me atacar Antes O que é um problema Porque eu já tô com menos da metade da vida Ah Uh oh Nesse caso Eu acho que o mais inteligente Seria trazer algum item aqui Pra poder curar o meu Cinerace E não arriscar na próxima batalha Aliás No próximo turno Eu vou perder um turno de Dynamax Por causa disso Mas Ele vai me atacar primeiro Se Se eu quisesse atacar ele normalmente E ele provavelmente derrotar o Cinerace E eu não acho que o Garab Seria forte bastante pra derrotar ele Max Darkness agora Aguenta firme o Cinerace Ok Ok Aguentamos Eu ainda tenho agilidade mais baixa do que ele E eu tenho minha defesa especial mais baixa agora também É tudo ou nada Meu Deus Eu só tenho mais um Max Flair É a única habilidade que eu sei que vai derrotar ele O Garab Sem chance de derrotar Max Nucle também não Max Strike também não Eu tenho que vencer ela aqui e agora Porque minha special defense foi diminuída Ou seja O próximo dano com certeza vai me derrotar É tudo ou nada Vamos lá Cinerace Acaba com isso Por favor Que Isso Nice Boa Cinerace Eu não acredito Cara Holy shit Eu não vou mentir Eu realmente achei que Essa Que eu ia perder essa As chances de eu vencer Isso daqui Eram 50 Se eu perder Se eu não conseguisse derrotar ela Nesse Max Flair Era o fim do Cinerace Com certeza Meu Deus Nós vencemos Nice Cara Eu tô muito feliz Muito obrigado Uma ótima Uma ótima batalha Eu apanhei Porque eu não sabia os tipos Que você tinha Mas Ufa Muito obrigada pela batalha Obrigado você Eu finalmente consegui a explicação Que eu queria enfrentando você Batalhar contra você e sua equipe Eu não esperava que Poderia fazer meu coração dançar tanto É ótimo ser inabalável Em uma batalha Mas é bom Se mover um pouco Na batalha também Obrigada De novo Tome essa Insígnia de batalhador Ou de fighting Aí está A quarta insígnia A vez do ginásio de Bea Ela tá muito fofa Com essa carinha Eu espero que você encontre Muitos outros treinadores Para batalhar no futuro E eu espero também Que todos os seus encontros Tenham bastante espírito Você é espiritista Desafiante Enos Parabéns Tome esse TM Não Eu disse que eu não ia fazer uma voz para você Desafiante Enos Muito obrigado pelo TM Muito obrigado pela batalha Parabéns e tudo mais Eu consegui o uniforme da Bea também Eu quero testar ele em breve Cara Que incrível Deixa eu ver Ele não fica aqui né Ele fica lá nas lojinhas de roupa Ele não fica aqui Eu não entendo Por que que aqui tem alguns E lá na lojinha de roupa tem outros Eu acho que aqui são os que eu posso usar Durante o ginásio Talvez Pera Deixa eu ver uma coisa Ah não Ok Deixa pra lá Ah Calma Não quero sair Ok Obrigado moça Valeu Vamos dar o fora daqui Cara Essa batalha foi incrível Minha nossa Ah Olá Sônia Parece que o Yampere gosta mesmo de você Ah Enfim Ah Que bom que nós nos encontramos aqui Você sabia que tem um mural aqui em Stallside É dito que tem a história dos heróis de Galar por aqui Embora o que tem hoje seja só uma réplica Do que tinha nos tempos anciões Você costuma ter uns olhos afiados Então Eu queria que você pudesse vir aqui comigo para ver eles Ah Claro Só Oi What the fuck O que? O que diabos foi? Parece que veio na direção das ruínas também Vamos dar uma olhada Depressa Yampere Uh oh Hey Finalmente o cliffhanger aqui nesse jogo Bom Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Pessoal No próximo Nós iremos Deixa eu tentar centralizar Meu Deus Ah What the fuck Meu Deus Meu Deus Eu chamei ele Não é possível Ele tá rindo também Eu sem querer apertei o botão de chamar e veio esse cara Foi muita coincidência Ele não veio aqui porque eu chamei Meu Deus Foi muita coincidência Enfim Eu vou terminar esse episódio por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado dele Muito, muito obrigado por assistirem E um muito obrigado especial aos membros Phantom Thief do canal Soratari Panda Pop Gas Pinder Davi Loco Esse cara aí que veio quando eu chamei E a Lobinha Otakea Muito obrigado pessoal De verdade por serem membros Atenção Uma coisa legal para os membros Está vindo em breve Então seja membro Você também Clicando aqui embaixo Em seja membro É só 3 reais o mais barato E com 8 reais você pode receber as prévias dos vídeos E com 30 reais Eu posso falar o nome de vocês Então é Eu sei Não é grande coisa Mas tem coisa melhor vindo aí Enfim Muito obrigado por assistirem esse vídeo pessoal E eu vejo vocês no próximo Até mais Eu vou salvar aqui Porque minha nossa Essa batalha foi incrível